Nível 14, 7 refeições para 7 zumbis, e aí galera, beleza? Corre pra cá já, garoto verde na área de novo, usa o tênis Continuando os detonados de zombies, hey my nigger boys, salvei, corre, 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 zumbis comeram meus vizinhos Corre pra cá esse caminho que eu tô fazendo, com o tênis, não me dá tempo, e aqui ó, salvo o terceiro casal de turistas portugueses Por quê? Porque senão, logo após 38 segundos, eles iam se tornar lobisomens Ali em cima tem duas vítimas, mas tem uma que tá numa posição ridícula de exposta assim Ridículamente exposta, muito perigosa, então depois a gente salva ela Tem que fazer toda uma gambiarra, cuidado com os espinhos, salva essa criança Essa fase aqui é bem difícil de salvar as 10 vítimas, viu, dá trabalho mesmo, ai E a fase em si é difícil também, a fase xarope, velho, aí ó, tem duas porcarias dessa, uma aqui, outra lá em cima Calma, eu tenho picolézinho pra você, porquera Já vou deixar no remédio aqui, porque senão eu vou morrer muito nessa fase Ai tiozão, isso é lugar de ficar, meu amigo? Deixa eu usar já o remédio Sai fora Sai fora daqui Vou deixar na caixa de Pandora, porque se vier alguém nos itens ali Se alguma vítima tiver em perigo iminente assim, né, eu vou ser obrigado a usar essa porcaria Não gosto de usar inimigo comum não, mas fazer o quê? Mais importante é salvar nossos vizinhos, uau Aqui pra ganhar ponto é uma beleza, se você precisar daqueles 40 mil pra conseguir uma vítima extra Esse cruzamento aqui é o perfeito, é o lugar Essa fase toda no geral, mas aqui é mole, ó, você vai, vai, ganha ponto, racha de ganhar ponto Ganha vida extra, ganha vizinho extra, ganha tudo extra, só não ganha arma extra, né Ah sim, essa fase tem dois lugares secretos também Com caixas de Pandora e aquela cruz mágica, o artefato antigo Pô, esse zumbi extra não vem logo, velho? O zumbi não, o lobisomem Deixa eu salvar o tiozão aqui então Morra, morra Eu quero que o casal de lobisomens venha, porque eles dão um trabalho miserável lá em cima Ó, então eu vou mostrar a primeira parte secreta dessa fase É logo lá onde a gente começou Sai daqui Sai, sai Aqui ó, começamos aqui, salvamos o casal tiros português Você vem aqui, entra aqui e desce E... Tá aí, só alegria Muito ouro, que dá pontuação Ouro, ouro Caixa de Pandora e artefato antigo Beleza Agora o outro tá mais lá pra frente Lá é complicado, lá o bicho pega Olha que zumbi zaiada do mal Sai Tá, vou ter que ir lá Os lobisomens não querem aparecer mesmo E se eu ficar embaçando pra ele ficar muito perto aqui Vou fazer outro truque Vou atrair um monte de zumbi junto comigo Porque daí não aparece tanto zumbi lá, quer ver? Não, fiz errado Olha, olha que bonito Pra garantir Três caixas de Pandora Pra salvar esse infeliz Esse... Ah, ótimo, perfeito Tem mais uma geleca ali Esse... Arqueólogo que eu salvei agora É a vítima mais exposta dessa fase Talvez as mais expostas do jogo É um... Babaca Isso é lugar de ficar Beleza Vou colocar no remedinho de novo Que o bicho tá pegando, né É o melhor Vou tomar uma poção de vulnerabilidade Cadê essa aqui, ó Não, vou não Tem pouca, só tem duas Deixa ela quietinha Ficar no remédio mesmo Se precisar eu tome Boa Cadê a meleca? Tinha que tá aqui essa porcaria Não que eu queira ver ela, né É aqui, ó Outro secreto Aparece a spin Cara, o lobo não vai aparecer mesmo Que engraçado Não estou com vontade Que ele apareça também Aqui, ó Pronto Pegamos a caixa de Pandora E mais ouro E o que tinha pra fazer A fase foi feito Ainda bem É uma fase bem difícil Salvar as dez Vítimas é difícil Eu vou tomar o remédio Porque vai saber O que nos aguarda A próxima fase, né É isso Entrar com pouca energia Não compensa muito, não Aí os casais De turistas portugueses O galera De exploração E o bebê É isso Todas as últimas salvas É o único bônus Pra você nessa fase Até a próxima Perfect Player Beleza Até a próxima E eu fui Tchau Tchau Tchau